Maravilhoso esse ambiente, né? Mas não é o meu escritório. Este é um projeto de Marcela Tiraboski, um co-working lindo com o oferecimento de Caderod. Todos os móveis aqui são Caderod. E a gente nota nesse projeto como é possível você trazer intimismo para dentro da empresa. Não é só é possível, como é uma excelente dica para você agora. A gente nota aqui nesses móveis da Caderod que todos eles trazem uma personalidade diferente e que fogem daquela coisa tradicional do móvel de escritório. Embora a Caderod traga todo o know-how e excelência em móveis corporativos. Essa cadeira, por exemplo, ela não só tem um design maravilhoso, você vê que os pés amadeirados, a cor é muito linda e tem todo o conforto que é necessário. O móvel corporativo é aquele móvel que você vai usar para trabalhar e muitas vezes o dia todo. O layout da mesa que traz sofisticação, as cadeiras, tudo o que você vê aqui é cadeirote. E na hora de montar uma ilha bacana de trabalho, eu achei sensacional esse projeto. É um projeto que mostra como se traz um layout e um design moderno, contemporâneo, com elegância. Outra dica importante é a combinação de cores. Aqui essa combinação do cinza com o rosê e a Marcela trouxe aqui para o projeto dela. Olha isso! Essa peça faz a mesma combinação da cadeira. Olha isso! Adorei! Mobiliário para inquietos, Caderod. O que será isso? Mais uma das grandes novidades da Caderod. Uma mobília bacana, sofisticada e que traz elegância. Enfim, móveis maravilhosos que vão compor o seu ambiente corporativo e o seu ambiente residencial, porque o escritório da sua casa também merece um móvel cadeirote. Tchau! Tchau!